Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje vamos conversar sobre 4 problemões da pintura digital enquanto a gente faz aqui um remaster de uma arte, de um escrito exatamente feito aí para o nosso desafio de personagens. Hoje a gente vai conversar também sobre algumas coisas a ver com brushes e algumas soluções que eu venho pensando para algum desses problemas. Antes disso, pessoal, antes de entrar aqui no centro dessa conversa, eu acho que vale comentar que, pelo menos ao meu ver, a coisa mais comum entre todos os artistas, o que une a todos nós, é esse esforço contínuo para estudar, aprender e melhorar. Eu também estou sempre em transformação e recentemente eu tive várias percepções novas sobre o meu trabalho, sobre algumas técnicas que eu tenho usado e, principalmente, sobre uma certa insatisfação que eu tive com um dos meus últimos trabalhos, aquele que eu fiz lá, a Blossom de Battle Right. Eu gostei muito do resultado em alguns aspectos e eu tenho algumas coisinhas, sabe, que me irritam bastante e eu não sabia muito bem exatamente como que eu poderia solucionar aqueles problemas. Eu sinto, às vezes, que o meu trabalho pode aparentar ser muito digital. Mas, Gui, é pintura digital mesmo, não é? Sim, e eu acho que eu posso, talvez, começar a utilizar brushes e iluminação de uma forma um pouquinho mais inteligente, realmente aproveitar todo esse potencial que a pintura digital oferece para a gente. O tipo de textura que cada pincel diferente vai poder oferecer para a sua pintura vai trazer para ela uma sensação diferente. Isso pode acontecer mesmo sem você tentar fazer algo revolucionário no seu processo. Só talvez, ali, a escolha de uma ferramenta diferente pode levar a uma finalização que tenha um aspecto que traga, ali, quem sabe, uma outra sensação, uma outra aparência. Eu estou colorindo aqui esse dinossauro que eu refiz o design dele na última live do desafio de personagens. E, falando nisso, já tem um tema novo, Grinch, feito aí. Link na descrição se você quiser participar desse desafio e ter a chance de que eu faça também algo parecido assim com o seu desenho. E, nesse dinossauro que eu estou fazendo, eu vou mostrar para vocês como que eu estou, principalmente, utilizando um outro pincel para que esse meu trabalho tenha uma carinha diferente. Ainda vai ser o meu trabalho com aquele charme guilhermístico, mas eu acho que, às vezes, mesmo, o trabalho digital pode ficar um pouco artificial. E algumas coisas acabam reforçando essa percepção dessa arte que não parece tão orgânica, parece meio engessada, meio... eu não sei. Acho que existem alguns detalhes muito frequentes na arte da mídia tradicional, que a gente, se tentar trazer um pouquinho mais para o computador, pode ajudar bastante para o nosso trabalho digital ter um pouquinho mais de charme. Eu fiz uma lista, então, de algumas coisas que eu venho percebendo de dificuldades de artistas digitais, principalmente, são as minhas dificuldades. E, graças à mentoria que eu estou fazendo com o Alexandre Leone, vou deixar o link aqui para o trabalho dentro da descrição, eu também estou conseguindo perceber essas coisas do meu trabalho e perceber como que eu posso tentar arrumá-las. Então, vamos aos itens. Item número 1 dos problemões da pintura digital. As formas muito precisas e muito lisas. Utilizar a laço tool e outras ferramentas te dá, às vezes, contornos perfeitos. O entorno do personagem, as edges do personagem, as bordas daquele coisa que você está desenhando, ficam perfeitinhas. Talvez um pouquinho de bagunça, um pouquinho de imprecisão, um pouquinho de incerteza possa ajudar a criar algo com uma cara mais tradicional, que tem ali uma sensação um pouco mais de textura. Então, nesse desenho que vocês estão vendo, eu não usei a laço tool, eu usei só aquele mesmo brush, o Chalk 2, para fazer tudo isso daí ficar um pouquinho mais solto. Então, as bordas do personagem não é lisa e bem definida, como se fosse um trabalho em 3D. Eu tentei fazer algo com um pouquinho diferente, um saborzinho um pouquinho diferente, para ver o que acontecia. Segundo problemão, definição demais. Uma das coisas que a gente acaba fazendo em pintura digital é dar aquele super mega zoom e tentar fazer com que todas as sombrinhas e luzes fiquem super perfeitos e no lugar correto. E isso acaba deixando a pintura, muitas vezes, um pouco inexpressiva, um pouco impessoal. E permitir que o observador que está ali, né, complete alguma dessas lacunas na sua arte também é interessante. Você não precisa fazer com que tudo fique 100% do tempo, em 100% da imagem definido, sempre ali no máximo, né, todas as bordas e cantos. Existem coisas que você pode sublimar, você pode não definir e isso pode acontecer. O interessante é fazer isso da forma certa. E isso também são coisas que eu também estou querendo descobrir neste momento. O terceiro item é a saturação e contrastes muito fortes. A gente trabalhando digitalmente, com RGB, podemos escolher qualquer cor possível e imaginável para trabalhar. E essa liberdade pode ser uma maldição também, né? Não limitar um pouquinho a sua paleta pode deixar tudo coloridão demais, diferente do mundo real, assim criando algo muito artificial. Eu acho que principalmente com a pessoa iniciante que está começando agora, é muito complicado ainda escolher as cores. E normalmente você vai ver que a maioria dos tons que realmente utilizamos, eles nunca são 100% saturados ou 100% iluminados ou 100% escuros. Você muitas vezes vai trabalhar com o meio daquele quadrado de seleção de cores, só com aquele meinho ali e muito menos com as extremidades, né? As extremidades, que são as coisas ou muito claras ou muito saturadas ou muito escuras, você vai utilizar em alguns momentos. E a grosseira, a grossa parte do seu trabalho vai funcionar mais ou menos ali naquele canto. Porém, você tem que fazer esse esforço consciente de não fazer tudo da forma mais saturada possível, de tentar escolher os tons mais corretos. E isso é um dos problemas que a pintura digital pode apresentar. O quarto e última coisa que eu queria listar aqui de probleminhas que eu também tenho e que eu venho trabalhando para melhorá-los, e que são coisas que vocês também podem estar passando, vocês podem perceber que você talvez faça esse tipo de coisa no seu trabalho. O último deles é que o blur, o filtro do blur, não é a resposta para tudo. Os efeitos de borrar do Photoshop são muito úteis e ajudam mesmo a criar uma sensação de profundidade quando você usa ele da forma correta. Porém, há outras maneiras de deixar as coisas sem destaque, um pouquinho mais atrás, para que outros elementos da sua arte chamem a atenção. Uma dessas formas de você fazer com que você consiga criar um blur sem fazer um blur, é a utilização de brushes menos precisos, com muito mais textura, que não deixam você criar tanta definição e detalhe. Então essa ideia de talvez um pincel possa me ajudar a resolver essas coisas, é dessa reflexão que eu estou fazendo esse vídeo aqui com um brush diferente. Todas essas observações aqui são reflexões que eu venho feito sobre o meu trabalho, sobre o trabalho de vocês, sobre coisas que eu venho vendo em vários lugares, e eu sinto que eu principalmente tenho muito a aprender nesses assuntos básicos da pintura digital, que são coisas que sempre a gente pode ampliar e continuar aprendendo. Então, a minha primeira forma de tentar não criar transições super definidas, bordas tão precisas que fiquem artificiais, uma aparência mais rica em textura, é simplesmente trocar o meu brush principal. Nessa arte toda, ao invés de eu utilizar o Chalky Square Painting, que eu normalmente uso, eu utilizei o Chalky 2, que na verdade é o primeiro brush da lista, né? E lembre-se, você pode fazer o download gratuito do meu pacote de brushes aqui no link da descrição, é só você colocar ali no valor 0, né? Porque ele tem ali, se você quiser fazer uma contribuição, eu também aceito, muito obrigado, mas se você não quiser fazer contribuição nenhuma, é só você colocar 0 ali que tá belezinha. Galera, talvez nos próximos trabalhos meus, vocês começaram aí a ver algumas coisas diferentes, né? Mas, em essência, é só uma troca de percepção, de buscar um outro efeito. Não necessariamente a pintura digital tem que ser feita com a ideia de ser uma reprodução das pinturas tradicionais. Mas eu acho que tem muito no tradicional que a gente pode ainda trazer pro nosso trabalho. Uma dessas coisas também é essa ideia de Lost Edges. Eu conheci isso há pouco tempo. Eu já tinha visto coisa sobre isso, mas eu nunca imaginei como que eu poderia trazer isso pro meu trabalho. Isso é algo que eu não fiz com tanta determinação nesse daqui, acho que não cabe tanto nele. Mas o que é essa ideia de Lost Edges? Uma edge é essa borda entre uma coisa e outra no seu desenho, e normalmente podem ser partes diferentes do corpo, podem ser objetos diferentes que estão próximos ou em sobreposição. E você pode, muitas vezes, não definir de forma super precisa essa separação. Você pode deixar com que algumas separações, talvez entre dedos, ou uma troca ali entre cabelo e rosto, algumas coisas assim, uma área onde tá na sombra, você não precisa fazer a super definição daquele pedaço. E isso vai ajudar você a chamar atenção pra área que tiver mais definida, pra área que tiver com mais detalhes. Acho muito legal isso, fazer essa ideia de que onde eu não quero chamar atenção, não haverá tanta definição e detalhe, e onde eu quero que o seu olho vá, terá mais definição e detalhe. E esse é o nosso dinossauro aqui concluído com o desenho do Hector. Muito obrigado aí pelo seu envio. Hector, você fez três dinossauros maneiríssimos, eu adorei esse, então eu fico muito feliz de fazer aqui a versão colorida dele. E pessoal, pra quem já é um aluno do curso Introdução à Pintura Digital, este desenho aqui eu estarei subindo depois lá no Vimeo, para que você possa ver todo esse processo em tempo real. Foi por volta aí de 45 minutos de desenho, eu acho que vocês vão gostar bastante, e tem muita coisa diferente pra ver aí de fórmulas que eu fiz um pouquinho, um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, desse meu estilo de pintura. É isso aí galera, a gente se vê no próximo, valeu e falou! Tchau!